Olha, a equipe do Departamento de Defraudações e Crimes Cibernéticos concluiu a investigação de um golpe que fez mais de 80 vítimas em Sergipe. É impressionante, em pleno século XXI, as informações aí bombando nas redes sociais, nas emissoras de TV, de rádio, enfim, as pessoas ainda caem nesse tipo de coisa. Mas o fato é que o golpe é o seguinte, viu? A empresa, uma tal empresa, oferecia vaga de emprego em uma empresa virtual de cotação de passagens aéreas que simplesmente não existia. Claro, sobre a promessa de pagamento de salário no valor de R$ 1.000. Para ser contratado, é aí onde vem o golpe, viu? O interessado teria que pagar uma taxinha mínima de R$ 250. O golpe foi descoberto quando diversos supostos funcionários, após prestarem serviços durante um mês, não tiveram seus salários pagos. E aí, segundo a polícia, os responsáveis pela fraude foram identificados como sendo Emerson Farias dos Santos, de 24 anos, e o senhor Washington Vieira Santos, de 21 anos. Tudo anjo, viu? Olha, sobre essa situação, esses golpes cibernéticos, né? Aqui comigo, nosso coronel Maurício Unes. Ainda abraço, coronel. Coronel, pelo amor de Deus, né? É mais um golpe entre milhares, né? Final de ano, infelizmente, Tiago, nós temos observado que aumenta o número de golpes. Então, o estelionatário estará, nesses dias, com certeza, aplicando vários golpes. A população tem que estar mais atenta a essas ações. Então, teremos aqueles velhos golpes das ligações de presídio, anunciando sequestros, que é tudo ilusório para que as pessoas depositem dinheiro na conta e desliguem o telefone, para que não possam manter contato com ninguém. Então, esses golpes são corriqueiros, principalmente ao chegarmos ao final do ano. Precisam, lógica, esses meliantes se capitalizar. E nada melhor do que aplicação de golpes. A população tem que estar esclarecida e entender que ninguém recebe nada de graça. A crise, ela é grande, então ninguém vai bater na sua porta para oferecer. Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço e não existe Papai Noel. Exatamente, né? Que as crianças não usam, não usam nesse momento, né? Mas, olha, é o seguinte, se você está precisando de emprego, precisando de trabalho, a crise está aí para todo mundo, pega o currículo, meu amigo, bota debaixo do braço. Tem o NAT, que é o serviço, o núcleo de apoio ao trabalhador. Entregue lá. Tem para os estudantes também, CEE para os estudantes. Enfim, bater na porta, correr atrás, né? É verdade, é verdade. Não podemos acreditar, porque, infelizmente, os golpes estarão em maior evidência, principalmente nesse final e início de ano. Então, as pessoas têm que ter o máximo de cautela, não oferecer cartões para que ninguém possa sacar, não acreditar no velho golpe do cartão premiado, né? Teremos os resultados nos finais de ano, né? De cena e tudo. Então, não acreditem nesse golpe, porque tudo não passa de um golpe. Tem que checar, tem que checar sempre a informação. Agora, aí, ônibus. Um abraço, meu querido amigo. Até amanhã, se Deus quiser. E aí, ônibus.